Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concurso. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom, o que vamos ver na aula de hoje, professor João Kleber? Nós vamos ver o conceito de navegadores, também comumente chamado de browsers, tá? Bom, o que seria navegador, professor João Kleber? Navegador nada mais é do que um aplicativo, também pode ser chamado de software, né? Que permite que você navegue, que você conecte na internet. Então, para que você consiga entrar na grande rede mundial, né? Para que você consiga verificar informações de Facebook, e-mail, enfim, você precisa de um navegador. Bom, um conceito também que está sendo muito cobrado em questão de concurso público, né? Quando a gente tem um navegador, né? Você não precisa instalar sempre o sistema operacional, vem um padrão. Por exemplo, como nós estamos abordando sobre o Windows 7, qual que é o padrão utilizado pelo Windows? Seria o Internet Explorer, tá? Então, por exemplo, quando você instala o sistema operacional, ele já vem um padrão, que seria o Windows, o do Windows seria o Internet Explorer, né? Só que, por exemplo, eu não posso instalar um navegador que eu goste, por exemplo, o Google Chrome, professor João Kleber? Pode. Você vem um padrão, mas você pode alterar conforme você queira. Você pode instalar o Google Chrome, você pode instalar o Opera, você pode instalar, por exemplo, o Mozilla Firefox. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões, né? Esses mínimos detalhes. Quando nós temos um sistema operacional, vem um sistema, né? Um navegador padrão do sistema em si. Só que eu posso alterar conforme o meu gosto. Perfeito? Então, vamos adiante e entender agora como que seria a estrutura de um navegador em si. Entendemos o conceito que ele permite navegar na internet. Agora, a gente vai entender como que funciona em si um navegador. Para que você consiga compreender como que funciona o navegador, eu vou dar o exemplo do sistema operacional. O sistema operacional, ele é uma interação entre o homem e máquina. Lembrando que o homem, ele entende a interface gráfica. E a máquina em si, o computador, ele entende a linguagem de binário. Então, o sistema operacional, ele transforma a interface gráfica, né? Em linguagem binária. Ah, e o navegador, professor João Kleber, o navegador, ele entende uma linguagem chamada HTML. Então, o que que faz o navegador? Ele pega a interface gráfica que o usuário entende e transforma em comandos, né? Em códigos em HTML. É isso que é baseada, né? A internet em si. Então, são um script, né? São comandos em HTML. Então, quer dizer que o Google Chrome, ele pega a interface gráfica e transforma em HTML? Sim. O Opera, a mesma coisa? Sim. Todo e qualquer navegador, ele vai fazer essa interpretação em HTML. Então, a gente entendeu a estrutura de funcionamento, né? De um navegador. Tá, galera? Coisas importantes sobre o Internet Explorer em questão, né? Bom, vimos que a gente pode ter vários tipos de navegadores. Mas isso aqui é uma particularidade que eles estão começando a cobrar, e muito, em questão de concurso público. Tá? Bom, primeira pegadinha. Eles sempre associam o Internet Explorer com o Windows Explorer. O que que é o Windows Explorer? O Internet Explorer é o gerenciador de pastas e arquivos do Windows. E o Internet Explorer é um navegador que permite você conectar na internet. Então, o que que você precisa saber pra você não confundir na hora da prova? O Windows Explorer é interno. Como assim interno, professor João Kleber? Você vai utilizar as informações do seu PC, do seu computador em si. Tá? E o navegador, o Internet Explorer, você vai navegar na rede mundial. Você vai coletar informações que não estão armazenadas no seu computador. Então, isso é a primeira dica pra você utilizar no concurso. Sempre quando falar o Windows Explorer, ele tá perguntando gerenciamento de pastas e arquivos do Windows. Quando ele fala de Internet Explorer, é o navegador que permite você navegar mundialmente. Certo? Outra coisa importante que eles estão cobrando também em questão de concurso público, galera. Que é o seguinte. O Windows Explorer, né? Que seria o gerenciador de pastas e arquivos do Windows, né? E o Internet Explorer são aplicativos, né? São softwares da Microsoft, né? E o que acontece? Essas ferramentas, elas são integradas. Tá? Isso a CESP está cobrando bastante. Tá? O que que seria ferramentas integradas? Então, elas conseguem se comunicar, elas conseguem se enxergar. Por exemplo, essa parte aqui do navegador seria a barra de endereço, né? Onde você vai colocar o URL de um sítio, de um domínio em si, né? Então, o que que acontece? Se você, por exemplo, colocar C dois pontos, né? C dois pontos a gente viu nas aulas anteriores que seria o quê? A unidade de um HD, uma partição de um HD em si. Eu poderia também colocar a unidade de um pendrive, né? A unidade em si de um cartão de memória. Então, quando eu coloco essa informação aqui no navegador, né? Isso somente no Internet Explorer, né? O que que ele vai acontecer? Ele vai chamar, pra mim, o Windows Explorer. Então, o Internet Explorer, ele é integrado. Então, ele entendeu que você não queria abrir uma informação da internet em si. Você queria abrir uma informação do computador. Então, isso é uma particularidade que eles estão começando a cobrar. Então, a gente tem que ficar atento. Essa função de integração é somente, somente para o Internet Explorer. Por quê? Porque o Internet Explorer e o Windows Explorer são ferramentas da Microsoft. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, como padrão, né? O Google Chrome ou Opera, isso não vai funcionar. Tá? Então, isso são particularidades que a gente tem que ficar atento. Beleza? Entendemos o conceito de funcionamento do navegador. E aí, a gente vai entender o que mais estão cobrando em concurso público. Tá? Sobre o concurso público, existem várias versões. Tá? Existem vários sistemas que são navegadores utilizados pelos usuários. Tá? Então, eu não posso focar em todos, por quê? A gente tem uma demanda de tempo muito grande. Então, eu vou focar nos principais. Tá? Os três principais mais cobrados em concurso público são o Mozilla Firefox, o Internet Explorer e o Google Chrome. Tá? Cobram em algumas bancas, né? O Opera e o Safari. Então, você tem que ficar atento, mais ou menos, a esses cinco navegadores. Tá? Esses três, eles cobram, além de ser a versão, eles cobram também questões aprofundadas, como funcionalidades, funções e etc. Esses dois, eles não cobram questão de funcionalidade. Eles cobram o seguinte. O Opera e o Elm pode ser considerado um tipo de navegador? Claro que pode. O Safari pode ser considerado um tipo de navegador? Claro que pode. Agora, aqui, esses três, eles não estão cobrando mais se é ou não. Eles estão cobrando muitas coisas a mais. Desde funções, desde configurações e atalhos. Tá? Então, esse aqui, ele só pergunta se é ou não é. Esse, ele vai ser mais aprofundado. Beleza? E aí, outra coisa importante. Nós estamos trabalhando com o Windows 7, mas sabemos que hoje, né, a versão mais top da Microsoft é a versão Windows 10, né? E a Windows 10 não utiliza mais a Internet Explorer. Ela utiliza a versão Edge. Então, pode ser em questão de concurso aí. Quando se utilizando a versão do Windows 10, qual que é o navegador padrão? É o Edge. Utilizando a versão do Windows 7, dependendo da versão em si, se é a Professional, se é a Ultimate, Enterprise, qual que é a versão do navegador? Internet Explorer. Beleza? Então, isso é uma questão também que está caindo em concurso público. Perfeito? Nada melhor do que a gente entender a teoria com a prática do que respondendo questões, né? E essa questão é interessante porque você pode utilizar o conceito de eliminação, tá? Porque é uma questão não muito intermediária, né? Mais de básica, né? Então, ele está perguntando se você entende quais são os softwares, tá? Então, vamos lá. Ele pergunta o seguinte. Foi para o IF do Pará, né? A banca examinadora foi a FunRio. E ele pergunta o seguinte. Escolha a opção que apresenta apenas navegador de acesso à internet. Então, vamos utilizar a questão de probabilidade e erro, né? Mozilla Firefox, a gente sabe que é um navegador. Nem Sergir. A gente sabe que não é um navegador. Então, você já pode eliminar, tá? Essa aqui não pode ser a alternativa A. O Internet Explorer é um navegador. O Safari é um navegador. O Outlook Express, tá? Ah, eu não sei o que seria Outlook Express, professor João Kleber. Ele é um aplicativo de gerenciamento de correio eletrônico, tá? Mesmo que você não saiba que seria um aplicativo de correio eletrônico, você poderia eliminar muito bem aqui. Porque o Windows, ele não é um aplicativo para navegação na internet. Ele é um sistema operacional. Então, você já pode eliminar aqui. Bom, Linux é a mesma coisa do Windows. Windows, ele não é um aplicativo para navegar na internet, né? Ele é o quê? Um sistema operacional. Então, você já elimina, né? E aí, vamos lá. Safari é um aplicativo para navegar na internet. Internet Explorer é um aplicativo que também permite isso. Mozilla também. Google Chrome também. E Opera também, tá? Então, essa aqui é a resposta correta. Mas vamos analisar a D, só para... Ah, perdão. A E, só para vocês verificarem como que você poderia utilizar a técnica de eliminação. E a Roo não é um navegador. Ah, mas eu não sei que a Roo seria um navegador. Foca aqui então, gente. Windows. O Windows, ele é um sistema operacional. Então, resposta correta, como eu falei anteriormente, D de dado. E aí, já entra a questão que eu falei para vocês, que seria de intermediário para avançado, né? Que as bancas estão cada vez mais exigentes, né? Essa aqui, essa questão foi da Universidade Federal de Pernambuco, né? A própria instituição foi a banca examinadora para o cargo de assistente. Ele pergunta o seguinte. A linguagem escrita de documentos e especificação de sítios. Professor, o que é sítio? É uma área rural? Não, gente. Sítios nada mais é do que domínios na internet, né? É o site em si. Então, se você falar sítios, né? Se você falar sites, se você falar domínio, né? Os três fazem a mesma referência. Então, essas três palavras, essas três nomenclaturas, fazem referência de você encontrar o endereço na internet. Beleza? E aí, ele fala o seguinte. Que o sítio da web, né? É nativo aos navegadores. Então, ele está perguntando o seguinte. Qual que é a linguagem que o seu navegador entende? E aí, você não pode mais utilizar a questão somente de probabilidade de erro. Facebook, a gente já pode eliminar, né? Que a gente sabe que não existe. Mas, né? E aí, entra algumas informações que é muito técnica. Só para quem estudou realmente vai saber que a estrutura que entende o navegador é HTML. Então, essa questão aqui, ela já é de intermediária para avançada. Então, a gente tem que ficar atento. Quem vai conseguir responder essa questão? Somente vocês que estão me vendo agora. Porque a gente entendeu o conceito. Entendemos como é que é a estrutura de funcionamento de um navegador. Beleza? E aí, eu vou passar para vocês as principais coisas, né? Que estão cobrando. As principais funcionalidades. Porque vimos lá atrás que os concursos não estão perguntando mais só o que é o navegador, quais são os seus tipos. Eles perguntam funções, eles perguntam atalhos e eles perguntam configurações. O que a gente vai ver na aula de hoje, Sr. João Kleber? Nós vamos ver qual é a funcionalidade de zoom na tela. Nós vamos ver sobre histórico, feeds, navegação por cursor, cooks, navegação segura e phishing. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos entender quais são os campos, né? Como que eu consigo identificar o navegador. Os três navegadores que a gente vai falar sobre essa aula são os mais cobrados, que seriam o Mozilla Firefox, o Internet Explorer e o Google Chrome. Então, são esses três que eles cobram as questões de funcionalidade. Beleza? Então, vamos entender, galera. Isso aqui nada mais é do que a tela do Internet Explorer. E aí, eu preciso saber de algumas coisas? Infelizmente, você precisa saber. Bom, o que eles estão cobrando para a gente? Eles estão cobrando se você consegue trabalhar, se você consegue identificar a tela de trabalho do Internet Explorer. Então, vamos entender aqui. Essa informação aqui, home, por exemplo, lá que concursos, é chamada de barra de título. O que é barra de título? Nada mais é do que vai mostrar que sítio você está, que site você está, que domínio você está. No caso aqui, eu estou na home, que seria a página inicial da LAC Concurso. Beleza? Outra coisa importante, barra de endereço. A barra de endereço é onde está falando em qual site eu estou. E aqui dentro, o que eles estão cobrando? O URL. O URL seria nada mais do que o endereço em si. No caso aqui é www.lacconcursos.com.br. Beleza? Então, a barra de endereço é onde você vai inserir a informação da URL. Bom, aqui, padrão do Internet Explorer, ele mostra a barra de favoritos. Ah, o que é barra de favoritos, professor João Kleber? É onde você vai inserir as informações que você mais gosta. Por exemplo, eu sempre utilizo o site Facebook. Ah, eu sempre utilizo o site da LAC Concurso. Então, você pode colocar aqui o site que você quer. Por exemplo, vou deixar como padrão Facebook, que seria o que eu gosto muito de utilizar. E vou deixar também da LAC. Então, vai ficar aqui um link. Na hora que você clicar aqui, já vai redirecionar para o site em questão. Então, você não precisa entrar aqui e digitar a URL. Beleza? Bom, isso aqui... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor espetacular. Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso site. Se você quer assistir o final dessa aula, aliás, se você quer fazer o nosso curso específico para a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, convido vocês a acessá-los lá, concurso.com.br, que esse curso para o cargo de oficial administrativo custa apenas 10 parcelinhas de 20 reais, 75 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. É um curso garantido, é um curso que eu tenho certeza que você vai se adaptar ao nosso sistema, porque nós temos um projeto pedagógico chamado Personal Coach. Todo dia você vai ter uma meta de estudo. Se você cumprir essa meta de estudo, eu só tenho certeza que você ficará hipercompetitivo. Tá certo, meus amigos, espero vocês no LAC Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio dessa videoaula? Então, clique aqui embaixo que você pode fazer o download gratuitamente deste material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Fui.